Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Essa hora é gostosa É, a gente interage, né? A gente não tem o hábito de criticar prato de comida aqui, não é, Lamonier? Do jeito que a pessoa manda é o prato da pessoa É, ué Boa tarde, Nico e equipe de trabalho Aqui é o Geraldo da Portaria Famoso Gera É o Gera da Rua Tarumirim O povo gozador da Rua Tarumirim, tá? Quero mandar um feliz aniversário Pra minha filha Naj, lá ela aí Lá em Ipatinga, no Iguaçu E dizer que amo muito ela Meus netos e minha esposa Todos que estão com ela aí, ó Obrigado, amigos Fiquem todos com Deus É o Gera O Gera trabalha hoje, será? Hã? Dia de jogo? Trabalha, hoje ele vai estar aí Na Portaria Eles chamam ele aqui de seu Geraldo Oi, Nico Aqui é a Sheila Paims Do bairro Santa Terezinha Hoje gostaria que você cantasse parabéns É filho do Paims É aniversário do Paims hoje? Fiz aniversário de novo Hoje o dia é todo especial Aniversário do meu filho Gustavo Paims Deus nasceu infinita bondade O cubro com muita saúde e muitas bênçãos Te amo É a mamãe do Gustavo Paims E ele tá com a roupa da TV Leste aqui Todo mascaradão Confirma aí Não é possível que a mãe dele Vai errar o aniversário dele, né, Gera É hoje? Olha ele, olha o Paims aí, ó Não gosto que fale do meu aniversário, não Não gosto, não Não sei o que, não sei o que Olha lá Olha aí, ó Só fica assim Ô Paims A câmera 2 aqui cortou A 1 Ô Paims, o merchan Tá chovendo lá fora, Paims É mesmo? É, não gosta de rir, não Contei uma piada pra ele um dia Fiquei olhando Falei, será que eu parei de contar Esqueci como é que conta a piada É o jeito dele Conta que alguém morreu Fica do mesmo jeito Esse menino podia se chamar de Freezer Mas esse chameleco aqui é de Niquinha Diz que é meu filho, ó Espia Hã? Que é minha cara? Você tá doido, rapaz Alô, Paims Parabéns de verdade, fofinho Próxima Boa tarde, Nico Você e sua equipe Todas são nota mil Hoje é aniversário dele Hoje só dá o Gustavo Paims, você não quer colocar o tele E vir apresentar, não? Desce aqui, moço Vem pra cá um pouquinho Hoje é aniversário dele O Gustavo Paims Parabéns pra ele Edson Medeiros Cumprimentando o Gustavo Paims Só deu ele aqui, hein? Quer ver a audiência Lascar, mandar foto É... A Dani não mandou uma foto pra ele Não hoje, não, Jaram? A Dani Werneck Ela só manda se for da produção, né? É, eu entendi Porque quando é meu aniversário Ela não manda nada É, quando é o aniversário do Arlen O Arlen é a razão da nossa vida É a pessoa que mais produz no universo Ah, coitado do Paims Vai vendo aí, Paims As amizades, ó Ó, vem comigo! E aí Eu sigo! Eu vou...